Oi gente, antes do vídeo começar eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês Essa semana tá rolando promoção na loja, onde você compra um moletom e ganha uma camiseta É só adicionar os dois no carrinho e colocar o cupom UMA CAMISETA A promoção vai até o dia 17 do 5, então se você quer aproveitar, corre lá no site da loja Ou clica no produto que vai estar aqui embaixo do vídeo E lembrando que a loja tá com uma campanha onde a cada compra feita na loja Vai ser doada uma camiseta pro Rio Grande do Sul Então se você quer ajudar nessa campanha, aproveita lá A promoção já ajuda na campanha também E tem lançamento de uma nova camiseta que é a PICTURE SPAM A foto vai estar aqui pra vocês, ela já está vendo, então aproveitem muito lá Então bora pro vídeo Oi Alpandine, sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje pessoal eu estou aqui com o Jean Coffre no Dress to Impress Porque nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer duas partidas com o tema de membro do Blackpink Na primeira eu vou fazer uma das Blackpink e o Jean é outra E na segunda a gente vai fazer mais duas membros Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal E vamos lá pra você descobrir quais serão os membros do Blackpink que a gente vai fazer aqui Então bora lá Bora lá Jean, quem que você vai fazer? Vou fazer a Lisa, gente E eu vou fazer a Jenny E aqui no Dress to Impress tem o lookzinho dela Então eu vou comprar aqui, gente Eu vou tentar fazer o mais parecido Ai meu Deus, eu tenho que comprar esse aqui também, gente Comprei, comprei Gente, esse lookinho dela do Met Gala é muito lindo Eu preciso, tu escolheu alguma outfit exatamente da Lisa Ou você vai fazer assim, o que for parecido? Eu escolhi uma exatamente dela Ai meu Deus, será que as outras pessoas vão saber o tema? Eu não sei Blackpink member tá na cara assim É, impossível que eu não conheça o Blackpink Gente, eu tenho que dar uma olhadinha aqui Pra ver se ela tava de meia calça Ela tava de meia calça, né Tava, meia calça preta Ela tava cabelo liso, meia calça preta, tá Aqui, meia calça foi Não sei se eu deixo assim Acho que eu vou deixar transparente Senão fica meio estranho Acho que assim é legal Ai meu Deus, tô ansiosa pra ver a do Jean, gente A Lisa Ah, tá parecido, mas sei lá Preciso de um cabelo bem liso Não sei se o cabelo da Jenny é preto Ou é um marrom bem escuro, né É, é um preto, eu diria É quase um preto É um preto, eu botaria preto Não, eu vou botar um meio que marrom Então eu tenho que clicar aqui e escurecer Nossa, tá muito diferente a cor do meu cabelo Agora que eu tô dentro Ah, eu posso copiar a cor aqui, ó Pra colocar a mesma cor Pronto, resolvido Tá, a maquiagem que ela tava, gente É uma coisa bem clarinha O olho da Jenny é que cor? Coreano não é muito de ter cor Normalmente o olho deles é preto Acho que é um castanho, né Um preto, castanho Vou deixar assim Meu Deus, essas sobrancelhas são todas estranhas, gente Na minha cabeça Ai, que ódio Deixa eu ver Será que esse olho tá bom, gente? Eu não sei Nossa, gente, eu sou muito indeciso, véi Eu quero um olho que olhe e pareça a Jenny, sabe? Porque você olha e pensa Jenny Sim, sei Não tem nenhum olhar muito de Jenny aqui Eu não tô gostando É, gente, acho que o mais parecido vai ser esse aqui mesmo É, de olho meu também vai ser esse aqui Tá, eu tava com um batom meio rosê, assim Mas eu acho que não vai ficar desse tom Nossa Ai, não Perdi Gente do céu Não, eu perdi meu olho Eu perdi tudo Nossa, essa boca tá muito escura Não tô gostando Socorro Ah, sim, perfeito Tá, eu preciso de um negócio pra pôr no pescoço Tá dando tudo certo aí, Jenny? Tô tentando fazer a Lisa aqui, mas... Tá difícil Você devia ter pegado alguma inspiração no... Não, eu já peguei A inspiração tem, eu errei já Então você é ruim mesmo Gente, vocês estão vendo, né? Tô brincando Gente, ela me humilha mesmo Eu precisava de um negócio pra pôr no pescoço Mas eu não tô achando Ai, esse aqui parece, mas daí não tem nada a ver, não Não, não, tô moscando Socorro Eu não tenho um colar do jeito que eu... Pera, tem aqui, ó Nossa, gente, eu só... Pera Eu não consigo... Ah, eu consigo comprar o colar Ah, corre aqui esse tempo todo Nossa, eu tô igualzinha, Gê Eu tô igualzinha Eu Meu Deus do céu Mas vamos lá pra votação, então, gente Pro desfile Gente, olha só Meu Deus, tá igual, gente Mano, só a tiara que eu fui ver depois Que era a preta e a florzinha branca Mas, gente, olha isso Tá igualzinha, véi Nossa, ficou muito bom Eu amei, véi Gente, comenta aí o que vocês acharam Eu amei a minha A minha A Alisa Ah, eu sei de quando que foi Eu não lembro o que ela usou esse, gente Foi no evento Evento da Bulgária É, eu lembro que ela tava com esse vestido amarelo Assim, bem chamativo Pois é Será que o pessoal vai saber que é a Alisa? Eu acho que não, hein? Mas, gente, vamos lá ver se a gente ganhou ou não, né? Então, bora lá para os resultados Ai, meu Deus, gente Resultado O quê? Não Nós somos sabotadas Olha isso Não Gente, que eu em quinto Eu fiquei em quarto Gente, não Olha essa palhaçada aqui Não, não Bota as fotos de referências nossas É, gente Vamos deixar aí na tela as referências Eu não gostei Mas, vamos lá que a gente vai fazer de novo o mesmo tema Só que o observer E agora a gente vai fazer a Jisoo e a... Rosé E a Rosé, gente Então, bora lá Bora lá, gente Agora eu vou fazer a Rosé Eu vou fazer a Jisoo, gente Gente, eu vou fazer esse look que vocês estão vendo aí na tela Então, bora lá Isso aqui vai ser um pouco complicado Eu acho que sim Não sei se eu vou conseguir fazer exatamente igual Mas eu vou tentar Ai, meu Deus Ai, gente Por que eu fui inventar? Eu não quero mais Eu tô assim já Vou ter que inventar um negócio bem inventado aqui Olha aí Tá aqui Eu boto esse aqui Gente do céu Pronto Tá, eu preciso daquele croppedzinho Que é tipo... Esse aqui Esse aqui vai ser igual Perfeito Vai mudar alguma coisa? Eita, perfeito Se vai mudar alguma coisa, eu não sei Mas é isso aí, gente Que... Meu Deus que eu não sei o que eu vou fazer Eu precisava... Vou pegar esse aqui que eu usei da Jenny Mas eu precisava que ele tivesse um negócio do lado Mas vai ser isso por enquanto Ai, Gencoff O que eu tô fazendo Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida Eu tô muito triste Que eu não sei o que vestido pôr por cima Meu Deus, gente Olha Eu acho que o meu look é fácil Pelo menos não é tão complexo Gente, essa bota aqui é a cara da Rosinha Meu Deus, calma Nossa, esse vestido aqui ia ser legal, hein? Pronto Gente, eu acho que o meu look eu vou fazer muito rápido Na verdade Tá, deixa eu dar uma olhada no cabelo dela Ela tá de cabelo preso Preso, bem pra cima Esse aqui Eita, esse aqui A loirona do K-pop Não gostei desse louro Esse louro Nossa, eu tô igual Nossa Ai, mas não tinha falado nesse cabelo não Ai, tem esse aqui, ó Pera Ah, não Vou ficar com o segundo É mais bonito Você tava com o exagerado? Tava com o exagerado Mas eu achei bonito Deixa eu ver A maquiagem dela, gente Tá bem fraquinha Ai, meu Deus Meu Deus que eu não sei o que eu vou fazer Você não sabe A gente já não sabe até agora o que vai fazer Não, gente Calma Eu sei sim Tô brincando, viu? Gente, a parte da maquiagem que sempre me pega É É, eu compro o card Ai, aqui assim Não Não sei Quero dizer Acho que eu vou botar esse daqui mesmo Nossa, eu tô uma Barbie Se bem que dizem que a Rose é a Barbie do K-pop Nossa Calma, socorro Ah, aqui Ela é mesmo Ela e a Some Verdade Não sei se vai ficar 100% igual Calma, mas tá lembrando Sabe quando o Luke lembra? Não tem nada pra comprar Nossa Ah, essa saia, gente Eu preciso Eu preciso Tenho que comprar de Robux Eu vou gastar Robux Essa saia aqui Essa saia aqui vai parecer a do MV Nossa, pera Eu preciso da cor Eu preciso do código Gente, se isso aqui der certo Vai ficar muito bonito Aqui Acho que foi Preciso de uma jaqueta jeans Pera, deixa eu ver se é a mesma Gente, vai ficar igualzinho Eu só preciso Ah, só que ela tá de cabelo solto nesse Preciso de uma jaqueta Jacofi, me ajude Ai, meu Deus Gente, eu nem eu sei o que eu tô fazendo da minha vida aqui Eu só tô Tá, eu acho que eu vou colocar essa jaqueta preta aqui, gente Tá, gente Eu acho que eu terminei E vai ser o máximo parecido Ou eu fico com o Luke de antes, gente Eita dúvida minha Socorro Eu tinha que soltar o cabelo Pera, eu vou ter Eu tenho que achar um cabelo Ah Meu Deus Que doidinha Gente, eu tô nervosa Gente, vai ser esse o Luke Porque foi o máximo que eu consegui Ai, gente, mas o cabelo preso tá bem melhor Ai, eu vou ficar assim Eu gostei, gente Tá pronto aí, Jean? Já podemos ir pro desfile? Então, bora lá desfilar, gente Meu Deus Ai, eu amei meu look Tô ansiosa pra ver o teu Gente, lá vem eu On the ground Cara, tá muito igual Tá muito igual Gente, eu vou mostrar pose aqui Nossa, tá muito igual Eu amei Se nós não ganhar Não, se a gente não ganhar Eu vou ficar muito triste Porque a primeira partida Já foi uma sabotagem, né? Ó, lá vem o Jean A Jissu Gente, ficou muito bom Ficou igualzinho Gente Eu tentei o meu máximo, gente Não Merece cinco estrelas Merece cinco estrelas Esse aí, gente Ó Gente, passada com a Jissu E os vencedores A gente ganhou Graças a Deus Eu não acredito que a gente ganhou O poder da Rose E da Jissu E da Jissu Gente, olha só Não, mas a gente arrasou Mas dessa menina aqui Eu achei muito bonita também Que fez a Alisa, gente Olha só A Alisa, é mesmo? Não mostrei pra vocês Mas ela fez a Alisa Ficou muito bonito Essa aqui também era a Alisa Ah, inscrito Um beijo Beijo Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar O sol e se inscrever Aqui no canal Usa o Mr. Code de Panda Quando for comprar Robux O Prêmio É isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau